Não, tem que separar. Inclusive, você que tem uma vocação como padre, saiu no portal G1 que você foi desligado de uma igreja ortodoxa no Peru, no Brasil. Isso eu não sei se é uma notícia, um factóide, eu gostaria que você explicasse. Eu acho até oportuno vocês me darem o direito de fazer isso. Lógico. Eu fui atacado por vocês da mídia, não vocês aqui. Ah tá, sem generalizar também, né? Não, vocês não, vocês foram muito bonzinhos comigo até. Anjos. É, anjos, igual a Emílio. É. Você, a mídia, a grande mídia de esquerda, elas, eles parecem que não entendem nada sobre o cristianismo, nunca leram a história do cristianismo, nem sabiam o que significa igreja ortodoxa. Inventaram vários nomes de igreja para dizer que eu era desta igreja, foram bater em portas de igrejas que não é a minha para me procurar lá. Se você mora em São Paulo, você tem que ser, alguém tem que buscar você em São Paulo, não é em Aracajú? Sim, na minha residência. Exatamente, então fizeram isso. Parece que não tem cérebro. E depois inventaram a história que o padre Kelmo não era sacerdote. Eu tive, e não preciso disso, eu tive que deixar no meu Instagram a bula de ordenação sacerdotal lá, o documento. Eu tive que ligar para o arcebispo meu em Lima, que a igreja ortodoxa, a minha sede está em Lima, para que ele pudesse se pronunciar desde Lima, fez um vídeo, colocou nas redes sociais, confirmando. Mesmo assim, a mídia sedenta de caluniar, de denigrir mais de alguém, não se conformou e continuou fazendo essa propaganda mentirosa, espalhando essa fake news para todos os lados. Então, quem quer conhecer a vida do padre Kelmo, convive com ele. Venha para perto de mim, venha saber quem eu sou, venha saber das coisas que eu estou fazendo para as pessoas. Mas não fique levantando mentiras, calúnias, defamação, porque isso pode levar você a um processo também, não é? Então, vocês precisam tomar cuidado com o que falam, com o que falam sobre as pessoas. Conheça melhor o outro e não saia falando o que você não sabe do outro.